Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para deixar as letras aqui do sistema em negrito, ou seja, mais grossas, melhorando assim a visibilidade aqui das palavras. Então, para isso, precisamos baixar uma fonte em negrito para poder aplicar aqui no sistema. Mas como a gente faz isso? Vamos clicar aqui em configurações, em seguida vamos rolar aqui para baixo e vamos clicar aqui em tela. Vamos clicar aqui em tela, em seguida aqui, fonte, vamos selecionar esta opção. Ele vai abrir aqui a lojinha do My, no caso é a lojinha exclusiva aqui, tipo uma Mi Store, e aqui no caso, esta lojinha, você pode baixar vários tipos de fonte gratuita. Então aqui você vai escolher uma destas opções, tem várias opções, você pode clicar aqui em mais e ter uma vasta opção de, no caso, fontes gratuitas. Ele vai aqui carregar, ele vai carregar bastante. Então, como você faz para colocar uma fonte em negrito para melhor visualizar? Então aqui, no caso, eu vou escolher, por exemplo, esta Romantic Star. Você clica aqui, você vai então aplicar desta forma aqui. Você vai clicar aqui em grátis e vai esperar que ele faça o download. Em seguida, você clica aqui em aplicar, aplicando, e você vai observar que vai ficar, no caso, aqui, totalmente em negrito o sistema, ok? Eu vou voltar aqui. Observe que ele vai mudar, aqui no caso, ele ficou com um negrito, um pouquinho mais grosso. E eu posso voltar e escolher outras opções. Se eu não gostar, eu volto aqui, eu posso escolher uma mais extravagante ainda. Vou clicar aqui em baixar. Vamos ver como vai ficar esta daqui. Vou clicar aqui em aplicar. Ele vai aplicar. Em seguida, eu vou voltar para a gente ver como vai ficar esta letra aqui, bem grossona. Então aqui, ela ficou bem extravagante. extravagante, tá vendo aqui, ó? Você consegue olhar. E se você não gostar, você pode ir baixando várias até encontrar alguma que você goste mais, tá? Se você não gostar de nada e quiser voltar, você clica aqui neste bonequinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Você clica aqui. Em seguida, fontes. E a Roboto é a original aqui, tá? Então a Roboto é a que vem de fábrica. Se você não quiser nada, não gostou de nenhuma, você clica em Roboto e clica em aplicar. E no caso, você tem que reiniciar aqui para poder fazer a aplicação. Eu vou aplicar então, no caso, o tema original e ele vai reiniciar. Quando ele voltar, vai voltar com as configurações aqui da fonte de fábrica, tá? Então é desta forma que você deixa as fontes aqui em negrito no Xiaomi Redmi Note 8.